Olá, muito bom dia para você. O AgroRecord está começando. Veja alguns dos destaques de hoje. Granjas redobram os cuidados para cumprir as medidas de prevenção contra casos de gripe aviária. O avanço tecnológico invade o campo. Você vai conhecer super máquinas fabricadas para aumentar a eficiência do trabalho nas fazendas. Quanto mais gente, melhor. Nossa equipe esteve numa fazenda para mostrar como é uma autêntica pamonhada de Goiás. E tem mais tradição goiana hoje, hein? Frango com pequi. Hum, sentiu daí o cheirinho? Para ficar melhor ainda, tem música sertaneja? Dá boa! É bom demais, né, Sol? O AgroRecord está imperdível. Olha, os casos de gripe aviária acenderam um alerta em todo o Brasil. Aqui em Goiás, criadores de aves têm redobrado os cuidados para garantir saúde dos animais. Veja na reportagem do Gabriel Almeida. A gripe aviária foi identificada pela primeira vez no Brasil no dia 15 de maio deste ano. Depois disso, o governo de Goiás endureceu as regras para evitar a contaminação de aves de granja. Nós racionamos o trânsito de aves para aglomerações. Então, as aves que vão transitar para aglomerações de exposição, para eventos, para cantos de páscoa, isso está proibido. Essa portaria ia vencer agora no dia 16 de junho e nós publicamos outra portaria, aumentando esse prazo por mais 180 dias. A preocupação dos produtores quanto à contaminação das aves com o vírus H5N1 é tanta que até para entrar na fazenda, a nossa equipe teve que usar essa bota de plástico. O Saulo cria milhares de galinhas caipiras. Os cuidados por aqui são redobrados, justamente porque elas são as aves mais vulneráveis ao vírus. A gente tem tentado conscientizar as pessoas que são fora do nosso processo. Então, alguns outros produtores que a gente conhece da região, até produtores de aves domésticas mesmo, que criam para a subsistência. Então, a gente sempre conversa, a gente como médico veterinário e sanitarista, a gente tenta fazer essa elucidação, falar sobre o problema, falar que a gente está com um sério risco dessa doença chegar nas aves comerciais. Então, a gente tenta conscientizá-los a fechar essas aves, a tentar clorar a água dessas aves, evitar que outras pessoas tenham contato com essas aves, para a gente ter mais segurança na nossa produção e na produção deles também. Além do manejo com as aves, os cuidados com o ambiente e com os trabalhadores também mudaram. Sempre que tem que fazer alguma manutenção ou alguma outra pessoa necessariamente tem que entrar nesse aviário para corrigir algum problema ou fazer alguma coisa que não seja os nossos próprios colaboradores, Esse pessoal passa por uma entrevista, ele tem que ter tido pelo menos 72 horas de vazio sanitário, sem contato com nenhum outro tipo de ave. A gente faz uma entrevista para saber se ele teve alguma desordem de quadro respiratório nos últimos dias e caso ele não tenha nenhum problema, ele pode acessar a granja e fazer essa manutenção. Desde que paramentado, com a roupa da nossa própria granja, com botas exclusivas, para evitar a contaminação. As aves que estavam aqui neste galpão foram abatidas e antes de colocar novas aves, esse galpão precisa passar por um vazio sanitário, precisa ficar alguns dias sem receber aves e passar por um processo de desinfecção. Normalmente esse processo é de 15 dias, mas por conta da gripe aviária está passando aí para 30 dias. Conta para a gente, Saulo, como é que é feito todo o procedimento de desinfecção deste galpão? Essa foi uma das medidas que a gente tomou aqui na nossa propriedade, alongar um pouco mais o período de vazio sanitário dos galpões. Hoje, assim que as aves saem, a gente faz a retirada total da cama de frango, que é o resíduo que sobra depois da nossa produção. Após a retirada da cama, a gente faz a limpeza a seco, que é com varreção deste galpão, e a gente também sopra toda a poeira deste galpão. Em seguida, a gente faz a limpeza úmida, que é com lavagem, com detergentes, para tirar toda a sujidade do galpão. E só depois disso tudo feito, a gente começa com o processo de desinfecção. Todo cuidado é pouco para evitar a contaminação dos animais como o vírus da influência aviária. Se isso acontecer, os prejuízos para o produtor serão enormes. Caso uma única ave seja diagnosticada com a doença, todas as outras deverão ser abatidas e enterradas. Se você encontrar alguma ave, alguma ave silvestre ou mesmo doméstica que tenha algum sinal respiratório ou que esteja morta, não toque, não manipule essa ave e chame um órgão de defesa agropecuária para fazer a investigação, para ver por que essa ave morreu. A gripe aviária só é transmitida para humanos em caso de contato direto com as aves. Se alguém for contaminado, os sintomas são febre e tosse. A possibilidade é muito pequena, mas ela existe. Caso isso aconteça, são sintomas de uma gripe. A carne e o ovo de galinhas contaminadas não transmitem o vírus. A zoonose, sim, ela pega no ser humano desde que o ser humano encoste nas aves. Estão aves mortas, aves no meio da rua, passarinhos. Isso é coisa normal de acontecer. Então pedimos à população que não fique pegando nessas aves. E a carne do frango e o ovo não transmitem a doença. Isso é muito importante que a população entenda que não há problema em consumir produtos de origem avícola. O trabalho de prevenção se estende até mesmo para fora das fazendas. Ao encontrar algum animal silvestre morto, o primeiro passo é ligar imediatamente para a agrodefesa. O que os proprietários rurais têm que fazer é ficar muito atento à mortalidade de qualquer tipo de ave. Tanto aves domésticas, galinhas, patos, marrecos, etc., como também das aves silvestres. Tem uma mortalidade elevada, comunica a agrodefesa. Olha, as imagens de galinha que você viu nessa reportagem são de arquivo. Foram gravadas antes do alerta da gripe aviária no Brasil. O uso de tecnologias avançadas é uma realidade cada vez mais presente nas fazendas. Você vai conhecer agora super máquinas fabricadas para melhorar a eficiência do trabalho no campo. Veja com a Maíra Guedes. Máquinas imensas. Algumas chegam a ter mais de 40 metros de comprimento. Na altura, também não deixam a desejar. E na aparência? Ah, o que não falta é criatividade. Esta parece um tanque de guerra. Há ainda equipamentos que lembram insetos. E esse daqui? Diz aí se não parece o Dr. Octopus, o arqui-inimigo do personagem Homem-Aranha. Todos esses equipamentos que atiçam a criatividade e a curiosidade são usados na produção agrícola. Eles estão presentes desde a preparação do solo até a colheita. E são fundamentais para o agricultor ganhar escala na produção. São tratores, colheitadeiras, plantadeiras, semeadeiras, pulverizadores e até drones. O água é um água moderno. E não existe fim para a modernidade. A modernidade sempre está buscando novas tecnologias, novos conhecimentos. Talvez mais caro, mas também são equipamentos que vão dar mais produtividade, vão dar... O custo de produção vai ser reduzido. Os maquinários não são nenhuma novidade, mas a evolução desses equipamentos está cada vez mais acelerada. Com as novidades tecnológicas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, por exemplo, são capazes de coletar dados, de medir o próprio funcionamento e até mesmo de funcionar de forma 100% autônoma. Este distribuidor de fertilizantes é capaz de armazenar 8 mil quilos de produto. E o fertilizante chega a ser lançado a uma distância de até 40 metros. Esta outra máquina é considerada uma das maiores do mercado quando o assunto é pulverização. Essa é a nossa linha de pulverização, a Stronger HD. Ela é voltada para clientes de grande porte. Ela tem até 50 metros de barra e um tanque de 4 mil litros em inox. Então ela é bem focada em grandes produtores, tem transmissão inteligente. E a gente pensou muito nessa questão aí, para facilitar a aplicação no produtor e rendimento de serviço. Ela é uma máquina totalmente tecnológica? Totalmente tecnológica. Hoje a gente conta com um piloto embarcado nela, a transmissão dela é totalmente eletrônica, né? A questão do barramento em alumínio, ou seja, a resistência dela é bem prolongada. O tanque dela é em inox, então é muito reforçado também, durabilidade muito boa. Esses são alguns pontos bem positivos da nossa máquina. Esta plantadeira, charmosa até no designer, não fica atrás quando o assunto é tecnologia. Ela tem a capacidade de espalhar sementes numa área equivalente a 100 campos de futebol num único dia. É uma plantadeira que tem uma facilidade de transporte muito grande, principal característica dela, que é uma plantadeira que você fecha a bitola dela e você consegue fazer o transporte dela em bitola de transporte normal de uma carreta de 3,20 metros, com ela fechada. Ela vem equipada com a tecnologia Precision Plant, desligamento linha a linha, e você tem uma distribuição de fertilizante dela com distribuição a vácuo, que é a inovação do mercado também. E esses drones? Eles sobrevoam grandes áreas e controlam pragas e doenças em plantações. Para isso, é utilizado um software de última geração, que pode ser acompanhado por um tablet e por alguém que esteja no solo. O uso de máquinas agrícolas potentes e tecnológicas permite mais economia de tempo e de recursos. Automatização dos processos da propriedade. Controle de qualidade da produção. Melhora na produtividade. Redução de retrabalho. Impacto ambiental reduzido. E aumento da lucratividade com as atividades do campo. E com a grande variedade de máquinas, o fundamental é que o produtor rural escolha com cautela a máquina agrícola que vai utilizar. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Olha o programa Campo Futuro do Senar Goiás, que ajuda produtores a fazerem gerenciamento de risco, está de cara nova. Quem vai explicar mais para a gente é a Carolina Bertelli, gerente de formação profissional do Senar Goiás, que está aqui conosco. Carol, obrigada pela sua participação aqui conosco. Bom dia para você. Obrigada. Bom dia para todo mundo que está em casa. E para a gente falar desse tema tão importante, num momento tão sensível para a cadeia de produção de grãos. Exatamente. Carol, ela vai explicar tudo para a gente. Os treinamentos são em módulos. Quais as vantagens dessa qualificação? Sim, nós estamos falando do programa Campo Futuro, um programa já consolidado no portfólio do Senar Goiás, mas que vem com uma cara nova. Isso porque esse mercado da comercialização de grãos e dos riscos dessa comercialização e de tudo que envolve esse processo, ele é muito específico. Então, ele foi todo reformulado, está com uma cara nova e vem com esses três módulos de 16 horas, onde o produtor rural vai aprender um pouquinho mais sobre como fazer essas comercializações futuras, travar preço e realmente continuar trabalhando muito bem lá na lavoura, lá na produção, mas viabilizar ainda mais a cadeia produtiva e o seu lucro, já que ele vai trabalhar todos esses quesitos relativos à comercialização. Ou seja, vai se aperfeiçoar ainda mais, vai aprofundar ainda mais nesse conhecimento, né, Carol? Perfeitamente, para que ele consiga cada vez ter uma atividade mais rentável. Que bacana, todo mundo quer, né? Agora me fala aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando quer saber como que as pessoas podem participar, né? Para participar dessa capacitação, assim de como todos os outros, mais de 200 treinamentos que estão no portfólio do Senar Goiás de forma completamente gratuita, Manu, é só buscar o sindicato rural mais próximo ali do seu município. É por via do sindicato rural, que é o nosso parceiro lá na ponta, que a gente consegue operacionalizar todas essas capacitações. Então, para você que está em casa, que se interessou, busca o sindicato rural da sua cidade, que você vai ser muito bem atendido. Vai ter todas as informações e vai conseguir ter ainda mais conhecimento, né? E agora, ainda falando sobre essas orientações, para os produtores se organizarem diante dos atuais preços, o sistema FAEG também está realizando encontros regionais de gestão de risco, né, Carol? E mercado agrícola. Quais serão os próximos e como as pessoas também podem se inscrever? Exatamente. Nós já estamos nessa agenda, né, já realizamos em Silvânia e temos uma agenda programada para todo o Estado. A ideia é que o produtor participe desse seminário, conheça um pouquinho mais e, claro, a gente aproveita esse momento para convidar, para se aprovuntar no tema dentro da capacitação. Para quem quer participar dos seminários, as próximas agendas são no dia 12 de junho, agora em Santa Helena, no dia 13 em Morrinhos, no dia 14 em Nova Crixás e dia 15 a gente fecha esse ciclo lá em Uruaçu. Quem quiser se inscrever, só acessar o nosso site, entrar lá no sistema FAEG.com.br, entrar no ícone de eventos para fazer a sua inscrição, também de forma gratuita, Manu. Está vendo, gente? É facinho, facinho. Tem um telefone também para você ter mais informações. Está aqui na tela, é o 6234122700. Uma excelente oportunidade, o produtor não pode deixar passar, né, Carol? Exatamente, né? O cenário trabalhando aí com o retorno, com o produtor já contribui com a instituição e trazendo aí mais viabilidade para a cadeia produtiva. Carol, muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente que agradece. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada, a gente que agradece. A gente espera todos os produtores lá, Manu. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, vamos mostrar um mutirão na roça para fazer pamonha. Ai, que delícia, gente! E daqui a pouco tem também uma receita de um tradicional frango com piqui. E, claro, sucessos de jovens talentos, João Pedro e Felipe. A gente volta já já, não sai daí não. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o AgroRecord. E agora eu quero te fazer um convite daqueles assim, ó, irrecusável. Você já participou, se você é goiano, provavelmente já participou de uma pamonhada. Sabe daquela assim que a gente reúne a família, chama os amigos, chama a vizinhança, chama todo mundo para ficar naquela roda ali, rala o milho e tira o cabelo do milho e vai participando daquele... É o tricotar de muito assunto também, todo mundo junto. Com certeza você já participou. Se não, vai ficar na vontade agora, porque o Saulo Lopes foi acompanhar uma autêntica pamonhada. E a gente vai te mostrar agora. Vamos lá voltar no tempo? Vem aqui conosco. Se a chega mais perto, venha conhecer o grão que nasce nos quintais, nas lavouras pobres, ricas, grandes terrenos. Perdido ou acaso, alimenta pobres e ricos. Venha conhecer como é uma pamonhada aqui em Goiás. Se você é daqui, é para encher a boca d'água e ficar com vontade. Se você não é, você vai entender, ao longo dessa reportagem, dessa conversa, que um pequeno grão consegue unir tantos corações em torno de um prato. Nós estamos aqui na Fazenda Bom Jardim e eu quero saber só uma coisa. Está todo mundo pronto? O que é comida, às vezes, pode ser também festa. Uma pamonhada em Goiás pode despertar o riso enquanto se trabalha. Quem é a maior pamonheira de verdade aqui? As duas que estão no ralo. Você sentiu? Sim. Por que? São suas netas? Não. Por que você acha? Ah, porque elas são inteligentes, com as duas no ralo. Nunca vi ralar de dois num ralo só. Uma pamonhada em Goiás consegue reunir, num pedaço de tarde, um mundo de amizade. É nessa hora que o coração de cada um pode perceber que a certeza do amanhã é coisa para esquecer. O que vale mesmo é fazer o hoje assim, com testemunhas de coisas simples, para sempre se lembrar. Ao redor da mesa, poucas coisas não se resolvem. O tacho no fogo, no meio do quintal, quando a luz da tarde encontra caminhos feitos de luz e folhas de laranjeira. É nessa hora que descobrimos que a melhor poesia está na mão de quem faz acontecer. Como é que faz uma pamonha? Qual o segredo dela? Então, no caso, eu estou aqui com as minhas amigas aprendendo. Cara, me disseram que você era especialista na pamonha. Eu sou especialista em degustar. Adoro degustar uma pamonha desde pequenininha. Mas fazer, no caso, hoje é a primeira vez. Mas eu sempre estou perto, estou acompanhando, estou experimentando. Mas você sabe quando uma pamonha está exatamente no ponto? Pelo paladar, sim. Agora, pelo tacho, pela temperatura ali, a gente vai ficar sabendo hoje. Eu vou ficar sabendo hoje. A Adriana é a anfitriã dessa festa. Ela aproveita o ponto certo do milho, desse jeito aí, na espiga, que nessa época é o milho safrinha, e convidou a gente e essa turma para pamonhar. O que te lembra, assim, esse barulho todo, essa confusão toda em torno do milho? A alegria, né? De quando a gente era criança e reunia todo mundo para estar ali todos os amigos fazendo aquela pamonhada. Parece que a pamonha fica até com mais sabor. É? Isso. Sabor de quê, hein? Quando eu reuni mais gente para conversar. Qual é o sabor diferente da pamonha? Nossa, é um misto, hein? Porque, igual a Adriana falou, assim, vem da nossa infância, né? A gente que cresceu uma fazenda, o próximo, tendo a oportunidade de vir compartilhar esses momentos. Então, assim, são muitas memórias. A gente até fala assim, a vida na cidade é muito mais prática se a pamonha era e comprar, mas não tem o sabor e o carinho que tem, essa que é feita dessa forma aqui. O processo é fácil de explicar, difícil de fazer. Descasca a espiga, depois rala o trem. Duas formas. Tem nessa máquina aí, ó. E na mão. Depois vai apertando e passando na peneira. Como chama esse momento aqui, Lourdes? Nós estamos passando a massa do milho na peneira, para ficar coadinha, para poder fazer a pamonha. Depois de tudo isso aqui pronto, que a gente vai temperar. Quantas espigas você consegue passar aí? Assim, digamos, em... Demora quanto tempo, aliás? Ah, vai do braço mesmo, viu? Essa mulher tem o muque bom, ela consegue ralar muito. Agora nós vamos mostrar uma coisa mais profissional, né? Enquanto a Natália coloca lá uma espiga, sei lá, um minuto e meio, aqui o processo é mais rápido, né? Aqui é rapidinho. Tem que tomar cuidado com o dedo. É. Ah, se pegar ali, aí vira pamonha também. Hoje nós teremos pamonhas doce e salgada. A salgada com um pedaço de queijo e linguiça. E a doce também vai levar queijo. Só que no caso, leva açúcar também na massa. A medida do tamanho do queijo para colocar na pamonha é importante... Vocês colocam dois ou um pedaço só? Dois, né? Só um, né, Adriana? A Adriana disse que é farturenta. Então, pelo visto aqui, o queijo está bem... Uma proporção bem grandinha. Então, é o suficiente. Eu pensei que você ia falar que ela está ridicando, porque ela é farturenta, só um pedacinho de queijo, hein, Adriana? Grandão. E a arte de fazer as trouxinhas das pamonhas? Firmou. E agora? Agora você vem com a capinha aqui, por cima. Espera aí, mas escapou aqui de baixo. Mas não pode deixar escapar embaixo. No quintal, o tacho borbulhante abraça cada uma das pamonhinhas. Todas elas apertadinhas, coloridas nos seus elásticos. E a casca do milho vira uma eficiente tampa, para não deixar nenhum fiapo de calor escapar. Chegamos ao fim dessa pamonhada. A gente tem aqui 21 pessoas na mesa. Mas eu não sei quantos, não, eu falei, porque é um número grande de gente, né? Então, vamos comer essa pamonha gostosa. Agradeço muito a Adriana, que está aqui, né? E o Randolfo, a família Cruvinel, que recebeu a gente aqui na Fazenda Bom Jardim. A única coisa que nos resta agora, nesse final de dia, é agradecer a Deus que esteve com todos nós nesse trabalho. O nosso trabalho de reportagem, no trabalho de tantas pessoas, na alegria de todo mundo. E que Deus acompanhe cada um nas suas trajetórias, nas suas estradas, nos seus caminhos. E que a saúde e a sua proteção sejam uma constante para todos nós. Muito obrigado. E agora, agora é comer, né, Adriana? Sim, com certeza. É isso, gente. Vamos lá, então. Eu não sei você, mas eu fiz uma viagem no tempo. Lembrei da época em que eu via meus avós ali, as tias também, todas reunidas. Minha bisavó também, ó, naquela roda, ralando milho, contando papo. A criançada ficava com só a função de quê? De abrir a palha, tirar o cabelinho do milho, não é? Para não machucar. Afinal de contas, hoje em dia está tudo mais moderno, mas tem gente que gosta daquele ralo de sempre, né? E quem nunca perdeu um pedaço de dedo, de unha naquele ralador? Tem história para contar, né, gente? Que delícia! Olha, se você puder, se você conseguir, chama a turma, reúne também, vai fazer uma pamonhada. Lembrando que essa é uma época, né, de arraiar, de muita festa bacana. Não pode faltar pamonha. Agora vem cá, eu vou te contar uma coisa. Picape que encara tudo, só tem uma. É a nova Nissan Frontier. Ela é a única que aguenta o trabalho pesado do dia a dia no campo. E enfrenta qualquer terreno. E com o máximo de conforto e estabilidade, viu? Tudo isso porque ela é a única que conta com uma suspensão traseira Multilink. É uma suspensão exclusiva que divide as imperfeições do terreno por todo o chassi, garantindo mais robustez, conforto e também segurança, claro, para o dia inteiro de trabalho. E tem muito mais, viu? Tem visão 360 graus para facilitar as manobras e bancos desenhados para oferecer mais conforto. E olha, tem oferta imperdível por tempo limitado. Presta atenção. Nova Nissan Frontier, versão ataque, já equipada com Santo Antônio, barras de teto e estribos laterais, a partir de 219.990, com taxa zero. Você precisa experimentar essa picape. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive. Você vai entender do que eu estou falando. Duvido que você já não saia com a sua dali na hora, viu? Corre para lá, que vale a pena. É de apaixonar. Vamos agora aos cursos de capacitação para o mercado agro? Em Pontalina, a gente vai abrir aqui a tela para você, para você ver quais são as oportunidades. Em Pontalina, o Senar oferece curso de operação de tratores e regulagem de implementos, do dia 15 ao dia 17 de junho, tá? Informações do Sindicato Rural de Pontalina. O telefone está aí na tela para você. Em Nazário, tem curso de manejo racional de bovinos de corte, do dia 12 ao dia 14 de junho. Informações também no Sindicato Rural, lá da cidade de Nazário. E o telefone também está na tela para você. Tá lá, ó, lembrando que ali é o DDD 64, tá bom? Tem curso à distância, gente, eficiência na gestão do rebanho de corte. Cargo horário é de 20 horas, informações e matrículas pelo site ead.senargeo.org.br Informações sobre outros cursos no site sistemafaeg.com.br barra senar. Tem muita oportunidade, é só você agarrar a sua, tá bom? E agora uma curiosidade, uma capivara albina, gente. Um rapaz conseguiu fazer esse flagrante, dá uma olhada. O animal estava tranquilo, olha só, gente, quase dormindo ao lado da amiga ali, ó, no meio de uma floresta, a turminha ali passeando. Mas ela é diferente das outras capivaras, tem todos os pelos brancos. A pelagem desse animal é muito rara. Nas redes sociais, alguns até confundiram o animal com o coelho. Eu ia falar isso, gente, fiquei com medo de ser uma ignorância pura. Ia falar, gente, mas não parece um coelho? Parece mesmo, né? Olha lá, o branquinho, só que a orelhinha é pequena, né? Branquinho, o olhinho fechando ali, né? Só que essa aí fica grandona, né? Imagino que fique do mesmo tamanho que as outras também. Olha que curioso isso, gente, que demais. E ao lado das outras? É a capivara albina. Bom, agora tem a sua participação aqui no nosso quadro Agro Responde. O nosso telespectador João Baião, de Bela Vista de Goiás, tem uma dúvida sobre criação de peixes. Vamos ver aqui, o João mandou umas imagens do reservatório de água, olha só o que ele enviou pra gente, que fez para o sistema de irrigação por gotejamento. Para aproveitar a água, ele decidiu colocar tilápias. A dúvida dele é sobre a quantidade de ração que ele deve colocar para os peixes. Quem vai trazer a resposta, tá, João? É o Fabrício Sado, que é supervisor da cadeia de piscicultura do Senar Goiás. Veja aí. Eu venho hoje tirar a dúvida do nosso telespectador em relação à quantidade de ração a ser fornecida para os peixes. A quantidade de ração a ser fornecida para os animais, ela depende de vários fatores, como, por exemplo, a qualidade de água, temperatura, oxigênio, nível de amônia. Depende também da biomassa do nosso viveiro, ou seja, o peso dos animais vai influenciar diretamente na quantidade a ser fornecida. Em termos gerais, vale lembrar que a forma correta de fornecer ração de forma visual é que não sobre ração no viveiro, evitando, assim, que a gente tenha uma piora da qualidade de água e possa levar à mortalidade dos animais. Vale ressaltar também que na época de frio, a gente deve diminuir a quantidade a ser fornecida, assim como quando a gente tem águas muito verdes, a gente deve também diminuir a quantidade de ração para os nossos animais. Tá aí, João, a resposta para você, então. E olha, você que está nos acompanhando também pode mandar a sua dúvida para o nosso AgroResponde. O telefone está aqui na tela, ó, 629-8222-0018. Faça um vídeo, mande a sua dúvida, né? De preferência, se você conseguir filmar e explicar tudo direitinho, que vai ficar melhor para a gente buscar a explicação e a resposta para você. É só participar conosco. A seguir, excesso de grãos nos armazéns do sudoeste do estado. Pode faltar espaço para guardar o milho, que já começa a ser colhido nos próximos dias, viu? E ainda vamos mostrar como fazer um tradicional frango com piqui. E o talento da jovem dupla João Pedro e Felipe. Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, vem abrir a porteira Bairé, é um enorme prazer ter sempre a sua companhia aqui, tá bom? Fica aqui conosco, que a gente tem muita coisa bacana para você. Dá só uma olhada, está chegando a colheita do milho safrinha. Mas os produtores encontram um problemão pela frente. A soja colhida na safra anterior ainda ocupa os silos e galpões. O preço está baixo e aí quem tem para vender quer esperar para ver se o valor sobe um pouquinho, né? Agora, pode ser que depois de colhido o milho fique sem ter onde ser colocado. E aí, Saulo Lopes foi buscar isso aqui para a gente. Os caminhões já pegaram a estrada até os armazéns e despejaram a safra. Na previsão da Conab, o estado de Goiás vai bater mais de 17 milhões de toneladas. Nessa cooperativa, em Rio Verde, vem 30% disso. Armazéns estão lotados porque os produtores não morderam a isca da venda da soja a 150 reais ou mais no ano passado. Agora, os preços caíram para quase 110 reais. Nessa crônica de correr atrás do prejuízo, vem-se quem chegar melhor, o que vai na frente do parabrisa. Ele tem que ter um preço na mente dele, que é o preço que ele vai exercer essa venda. Senão ele fica esperando o melhor preço. O melhor preço, o melhor preço, e a gente nunca sabe quanto é o melhor preço. Só depois que passou. Aí ele pode perder o bonde de novo. Nesse ciclo, soja e milho safrinha brotou da terra e do cenário econômico uma grande incerteza. A primeira questão é, onde é que se vai colocar o milho safrinha? Daqui a um mês, começa a colheita. Só nessa cooperativa, vem cerca de 3 milhões e 200 mil toneladas de milho. O problema é que lá dentro ainda tem muita soja para ser comercializada. Será que vai colocar o milho sobre a soja? Praticamente não sei a resposta, porque o produtor não quer vender. Ele ainda está pensando naquela soja de 150, de 170. E hoje a realidade é outra. Então, hoje nós estamos com a soja de 112. Então, o produtor só está vendendo para pagar a despesa do dia a dia. Ele está esperando alguma mudança na economia, que a gente não vislumbra isso a curto prazo. Mas o produtor não vai vender agora. Ele está sentado em cima dela e eu não tenho essa resposta. O presidente executivo da maior cooperativa do sudoeste do estado, Durivan Cruvinel, fala em nome de pelo menos mil produtores de soja associados. Segundo ele, nessa época do ano, é comum a comercialização do grão atingir 30% do total armazenado. Não chegou nem a metade disso. Nós, da Comigo, vamos fazer das tripas coração para receber a produção do cooperado. Mas tem uns que não comercializou. Nós fizemos troca, nós fizemos contrato, compramos um tanto de milho já antecipado. Esse nós vamos ter espaço para ele. Agora, os demais a gente vai fazer o possível. Por mais que se construam silos aumentando áreas de armazenagem, o produtor está com o olho no gato e o outro no peixe, torcendo para não cair na lama. Daqui para frente, as cooperativas, os produtores vão ter que achar uma solução, uma fórmula mágica para enfrentar os custos, a comercialização sem ter prejuízo. Esse cenário de preço já prejudicou. Muitos produtores que queriam abrir novas áreas, fazer novos investimentos, recuaram. Muitos produtores iam comprar novas máquinas, também recuaram. O produtor agora está atento com o custo dele e o fluxo de caixa dele. O cenário para o ano que vem são de preços menores e isso vai pressionar a margem do produtor. Como a margem tende a ser pior, ele investe menos. Ele investindo menos, ele gera menos imposto, menos emprego, menos desenvolvimento. Isso é muito ruim, não só para esse produtor, mas toda a região e para todo o Brasil. Agora é hora de curtir música boa e comida deliciosa. A dupla sertaneja dos irmãos João Pedro e Felipe recebeu a nossa equipe para um bate-papo descontraído. Olha o som, é claro, de moda sertaneja. Para completar, a mãe deles preparou um frango com piqui, ó, de dar água na boca. A Nayara Mouros deu bem, viu? Foi lá fazer a reportagem, claro, experimentou tudo isso. Veja aqui. Só sei que você dá tudo o que tem, igual a você. Não há ninguém no alto astral. Te amar alguém que apaga qualquer nós. Que delícia, gente! Eu tenho certeza que você ficou emocionada em casa, né? Deixa eu apresentar, eu sei que você já conhece, mas vou apresentar assim mesmo. Esse é o João Pedro e esse é o Felipe. Tudo bem, gente? Muito prazer, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Somos João Pedro e Felipe. Com dois L's, tem que falar sempre. Irmãos, né? Isso, irmãos. Somos irmãos. Tá na cara. De sangue, de sangue. De sangue. Era meu pai e minha mamãe. Tá, e deixa eu apresentar também o Thiago. Thiago é um músico aqui da dupla, tá acompanhando. Obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço. Gente, hoje a gente já promete muita moda, muito sertanejo do bom e, claro, aquela receitinha. Eu já vou perguntar para os meninos, vocês cozinham? Sem fazer o ovo. Pode ser? Eu faço miojo. Tá valendo, tá valendo. Mas hoje não é nem ovo e nem miojo. Por isso, você já sabe que não são eles que vão cozinhar para a gente. Hoje é uma receitinha. Uma cozinheira especial, né? Uma cozinheira especial, uma pessoa especial na nossa vida. Nossa mãe, nossa mãe. Uma mãe. Fazer um franguinho com piqui. Ai, que delícia. Gente, quem que não gosta de um franguinho com piqui, né? E vocês comem muito essa comida? Nossa Senhora. É a minha preferida, para falar a verdade, né? Você deixa a gente comer todo dia, almoço, janto. Então, a gente vai fazer hoje o prato preferido dos meninos, que é frango com piqui. Quem vai cozinhar é a mãe deles. Então, já sabe, né? Comidinha com sabor de casa. Comidinha com sabor de mãe, não tem coisa melhor. Mas antes, tem muita moda. Eu quero primeiro falar um pouquinho com os meninos. Vocês são irmãos? Já estão juntos há quanto tempo? Conta um pouquinho da história de vocês. É. Na realidade, a gente começou a cantar junto por causa de um vídeo, né? Foi. Que eu estava cantando no Instagram, nos stories, e aí ele foi e apareceu atrás. E aí, desde então... Ele cantava solo, né? Ele cantava solo. E aí, ele sempre postou vídeo, o povo gostava e tal. Só que aí teve um dia que eu apareci surpreso, assim. Aí ele falou, não, vamos fazer de novo, ficou bom. Aí a gente gravou e curtiu. Aí o povo pediu para eu ficar postando, para eu postar na página, no feed. E aí eu tentei postar vídeo sozinho de novo, nunca mais deixado. Nunca mais deu. Desde 2017 o vídeo. E aí, deslachou? Vou por sabor amargo do seu. A gente quando não se assume. Fica chorando sem carinho. E o tempo passou e eu sofri calado. Não deu para tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Pega o lenço, a toalha e enxuga as lágrimas. O que é essa doeu? Agora, gente, vamos lá conhecer a mãe dos meninos. E saber, assim, esse passo a passo dessa receita. Porque, como a gente falou, né? A comida feita por mãe sempre tem um ingrediente especial. E esse tem um sabor especial. Nossa senhora. É igual comida de vó. Se pudesse, a gente plantava piqui aqui para comer todo dia. O piquizinho. É, e olha só. Gente, daqui a pouco tem mais moda. E hoje a gente vai cantar mais. Vai conhecer também um pouco do trabalho deles. O que vem aí pela frente. Mas vamos agora, na hora de pegar papel, caneta, celular. E anotar esse passo a passo dessa receita mais que especial. Porque é feita por mãe. E a receita que os meninos mais gostam. Vamos lá. Invadimos a cozinha de mãe, gente. Vamos lá. Olha, as coisas já estão acontecendo aqui. O cheirinho já está... Deixa eu deixar. Os meninos. Olha só que carinho, que amor, né? Gente, aí eu tenho um filho também. Eu quero que quando ele cresça, ele fique agarradinho também, assim, comigo. Apresenta elas, meninos. Oi, gente. É a nossa mãe. É a dona Eliane. Olá, pessoal. Ela que fez a gente. Tudo bem? Ela que fez a gente do mundo. Saiam tudo daqui, ó, gente. Você caprichou, hein? Mais. Caprichou. Que prazer te conhecer. Prazer foi meu. Ela vai cozinhar frango com pequi pra gente. E é verdade que é a comida preferida dos meninos? Não. O Felipe, então, todas as vezes que eu venho fazer esse franguinho, ele vem cantando aquela música do franguinho na panela. Vai ter que ter essa depois, enquanto ela cozinha. Pois é, eu falei pra ele que tem que ter, porque é de praxe. Todas as vezes que eu faço o franguinho, ele vem e entra na cozinha. Mãe, hoje tem franguinho na panela. Eu falei, é hoje, filho. Ele já vem cantando. Ai, que delícia, gente. E cozinhar assim, família, tem um sabor especial, né, Eliane? Nossa, eu amo, né? Isso porque ela já tá fritando o frango pra adiantar, né? Exatamente. Eu estou fritando o frango. A gente frita bem antes. Depois é que eu tempero. Então, vamos lá. Já que é pelo olhômetro, vamos lá pros ingredientes. O que vai de ingrediente pra essa receita? Vai milho. Eu gosto de colocar milho. Geralmente eu faço o piqui junto, mas hoje eu vou fazer separado, porque nem todo mundo gosta, né? Então, assim... Ela pode fazer junto. Aqui todo mundo gosta do piqui. Aqui, é. Então, porque geralmente eu faço tudo junto. Fica aquele caldo mais grossinho, né? Fica muito bom. E são esses os ingredientes. E a gente vai mostrar aqui... Aqui vai um frango inteiro? Um frango e meio. Um frango e meio. Olha só. Ela já tá cortada. Você pode pedir pra cortar no açougue, né? E tem que fritar antes de começar a receita, né? Isso. Eu faço assim. Eu frito antes. Deixo ele bem coradinho. E depois é que eu faço o temperinho e jogo. Eu vou jogar nisso. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, porque eu já tô... Bom, frango frito. Agora é hora de temperar. Ela tempera depois? Isso. Eu tempero depois. Eu vou jogando o alho. Deixo fritar. Cebola. Vou mexendo. Deixando dando as refogadinhas. Pingando água sempre, né? Aí agora eu vou começar a jogar os temperinhos. Que cheirinho, que cheirinho. E aqui nessa outra panela, o piqui cozinhando. Isso. Eu faço ele separado. Porque... Aí depois, ou eu junto, eu deixo ele separadinho também. Vocês que sabem. Aqui é do gosto de quem vai comer. O que vai nesse temperinho que você jogou? Alho, cebola? Alho, cebola e sal. Esse aqui é só esse. É o básico, né? Eu amasso o alho com sal. Gente, pra mãe cozinhando aí com mais empenho. Vai o franguinho na capela? Uma capelinha aí? Franguinho na capela já. Franguinho na panela. Na panela. Uma capelinha do franguinho na panela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e o filhinho, tem franguinho na panela. Outra! E agora a próxima etapa é qual? Então, agora eu vou começar a colocar a água. Eu vou colocando aos poucos e deixando dar aquela cozida. Pra ir cozinhando. Porque ele frito, ele já tá. Agora ele vai só cozinhar. Gente, enquanto o franguinho cozinha ali com o piqui, porque já tá quase no final. Vamos conversar mais com os meninos, cantar mais moda de viola. Primeiro falar um pouquinho da carreira de vocês. Tem música nova vindo por aí, né? A gente gravou um DVD recentemente. Primeiro DVD que a gente gravou. Nunca tínhamos feito. É 29 agora de março. E aí a gente já tá com uma aí planejando. É, a nossa música de trabalho. E simbora, chama Arruaz. E eu já sei que, já sinto ali que vai ser muito sucesso. Viu? Canta um trechinho pra gente, pode? Pode, claro. Não é assim que supera quem já te superou. Por isso? Eu vou colar nas bagaceiras de onde ela me tirou. Voltar a fazer a ruaça nas praças de interior. Essa boca que ela deixou. Hoje vai beijar fazendo amor. Eu vou colar nas bagaceiras de onde ela me tirou. Voltar a fazer a ruaça nas praças de interior. Essa boca que ela deixou. Onde vai beijar fazendo amor. Onde vai beijar fazendo amor. Onde vai beijar fazendo amor. Vocês são jovens, muito talentosos. A gente gosta de frisar isso bastante. Mas eu tenho certeza que vocês têm inspirações, né? Claro. Quem que inspira vocês? É, temos várias. Dentro delas, Leonardo, Bruno Marrone, Cristiano Araújo. A gente tem dos mais antigos aos mais novos. Tem de tudo. Tem até do recente, do antigo. O Guilherme também é uma inspiração. Eles são demais, gente. São demais. Arrasaram na pecuária, hein? Arrasaram. Fiquei impressionado com aquele show. Agora, vamos então cantar um trechinho do Leonardo, do Bruno e do Marrone e do Cristiano? Pode ser? Vamos lá, então. Vamos começar com o Leonardo? Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Nossa, aí é bom, hein? Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado, feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi Com vadia o que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso E desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Pelo amor de Deus Ah, essa machuca demais, gente Até doeu aqui Vamos de Cristiano Araújo pra ver se cura um pouquinho Isso não cura, não Se você quiser A gente casa ou namora E a gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora Ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Show, gente! E eu já tô sentindo um cheirinho de frango com piqui Você tá sentindo? Nossa, tá bom! Tá? Tá com fome? Então vamos lá dar uma olhada nas panelas Da mamãe, das meninas Dá uma olhada se já tá pronto Mas calma Que você sabe Mesmo comendo, provando A gente encerra É com música boa E eles, ó São mestres em música boa Vamos lá Gente, tá quase finalizado Depois da água Você jogou só o milho Só o milho Refogou E deu uma refogadinha agora E o piqui só foi cozinhado com tempero Tempero, né? E colocamos água Agora nós vamos jogar a água com o piqui Deixado Só dar mais agora uma refogadinha pro frango Pegar aquele gostinho Vou jogar um pouquinho só do cheirinho E já o toque especial Depois eu jogo só pra dar uma decorada Gente, e o rango ficou pronto Mesa farta Muita gente Vou pedir pro João Roberto Nosso querido repórter cinematográfico Focar aqui, João Olha isso aqui, gente Não, eu já vou colocar o pratinho aqui perto Licença Já vou colocar o pratinho aqui perto E pegar aqui Olha isso Olha que bonito Ai, meu Deus Olha aqui Pegar o piqui, né? Dizer que eu tô de dieta Mas eu nunca estou, né, gente? Ai, vou pegando Vou pegando aqui Olha isso, gente E a mesa tá linda Deixa eu apresentar pra quem ainda não conhece A dona Neuza É a avó dos meninos É uma querida, elegante, linda Você deu esse espaço pra gente O Alessandro, que você já viu aí nas imagens Já cantou aqui no Agro Record Várias vezes aqui na Record E ele cuida dos meninos Dá trabalho, Alessandro? Dá nada Ah, não, aquilo dá trabalho Ah, aquilo assim É, João Ó, João Tô queimando seu filme E deixa eu agradecer Essa mãezona Por essa comida muito especial Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês De receber vocês aqui Com carinho, amor Viu? E esse aqui é O meu coração é esse aqui, ó Olha Vocês são incríveis Vocês são muito talentosos Eu desejo todo o sucesso do mundo Tenho certeza que você aí de casa Ficou apaixonado pelos meninos, viu? Apaixonado só de longe Que um já tem Já tá amarrado Dois? Dois, dois Opa, dois Vamos colocar aqui o Instagram dos meninos Segue lá Curte Porque eles tocam demais no Instagram também Muita moda de viola Lá no Instagram Tenho certeza que você vai adorar E ó A gente vai encerrar com música E grava, viu? O sucesso Porque tá vindo sucesso aí Obrigada Obrigado E mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno De tanto a senhora pedindo De tanto a senhora pedia Parar o almoço de domingo Olha, muito obrigada pela sua companhia O Agro Record de hoje termina aqui Você pode rever o nosso programa As reportagens também No YouTube Arroba Record TV Goiás Você pode acompanhar também no Instagram E tem o nosso WhatsApp Pra você participar Mandar a sua sugestão de reportagem Mandar a sua participação ali conosco Eu te espero amanhã Se Deus quiser Às 7h20 da manhã No Goiás no ar Um ótimo domingo pra todos vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri